Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de hidratação de cabelo. O meu cabelo, como vocês sabem, eu pintei de preto novamente. Ultimamente ele tem ficado muito oleoso na raiz, não sei se é por conta do shampoo que eu tava usando, quero seda pra cabelos pretos. Então, hoje eu resolvi mudar. Eu vou usar esse daqui, da Vinny Lady, hidratação extrema, e o condicionador também, da mesma linha, hidratação extrema. Ele tem óleo de argã e filtro UV. Desculpem a minha voz, gente, eu tô bem gripada. Então, pra hidratação, eu vou usar esse creme aqui, da Forever Leads, profissional, desmaia cabelo. Ele é bem famoso, né? Entre as blogueiras famosas. Então, eu já usei ele no cabelo, primeiramente eu não tinha gostado. Nas primeiras aplicações eu não gostei, mas eu vou misturar ele com um pouquinho de açúcar. O açúcar ajuda o cabelo a ficar mais liso, mais brilhoso também, mais sedoso. Eu adoro usar açúcar sempre nas hidratações que eu faço, mas com esse creminho aqui eu ainda não usei. Então, eu vou ler algumas, eu vou ler as propriedades do creme pra vocês. Então, ele é uma máscara ultra hidratante. Ela tem queratina brasileira, depantenol, colágeno e sinergia de aminoácidos. Ela proporciona mais brilho, mais maciez, mais sedosidade. Ela tem 350 gramas. É uma edição limitada. Tem zero formol, ação instantânea, anti-volume e anti-frize. Bom, então eu vou aplicar no meu cabelo. Eu vou deixar aproximadamente 30 minutinhos. E vou vir mostrar o resultado pra vocês. E pra depois, né, que eu tirar, que eu secar o cabelo, eu vou usar esse reparador de pontas da Nasca Origin. Então, eu vou fazer a misturinha aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, eu voltei aqui. Então, eu botei duas colheres do creme e algumas pitadinhas do açúcar. Eu não botei todo, tá? Então, foi algumas pitadinhas. Então, ele ficou essa mistura aqui. Que eu vou tomar banho agora, vou lavar o meu cabelo. E antes eu vou mostrar como que o meu cabelo tá. Bom, gente, eu soltei. E ele tá bem oleoso na raiz. Não reparem minha cara, eu acho que eu acordei. Então, ele tá super oleoso na raiz. E... opa. E aqui nas pontas, ele tá bem enrolado, bem maçarocado. Tá? Ó, e ainda tá caindo bastante cabelo. É porque eu acho que eu prendo muito. Ele não pode tá prendendo muito. Então, ó. Ele tá bem embaraçado. Tá sem brilho nenhum. Só brilha por causa do... Só tá brilhando por causa da raiz oleosa, né? Porque o meu cabelo é muito oleoso. Então, como vocês estão vendo aqui, ele tá bem sem vida, bem opaco. Então, eu já volto e venho com o resultado pra vocês mais tarde um pouco. Eu vou deixar ele secar naturalmente. Eu não gosto de secar no secador e nem fazer chapinha depois. Sempre gosto de fazer chapinha um dia depois. E não logo que eu lavo e seco o cabelo. Então, eu já volto. Então, pessoal. Voltei pra mostrar o resultado pra vocês do creme da Forever Lease. Então, o meu cabelo, ele ficou super macio, super brilhoso. Espero que dê pra ver aí no vídeo. Então, ó. Ele tá muito brilhoso. Super macio também. Eu deixei ele secar naturalmente. Não usei secador, não usei chapinha. Então, ele tá secando ao natural. Ele ainda tá um pouquinho úmido. Aqui é a falha que eu tenho no cabelo devido à queda. Então, essa queda era por eu ter o cabelo vermelho, né? Então, por isso que eu tinha que sair do vermelho. Então, um segredo especial foi o açúcar. Porque o creme sozinho não ia deixar assim o meu cabelo. Ia ficar ressecado. Porque como eu falei pra vocês num outro vídeo de produtos pra cabelo, Eu não tinha gostado muito desse creme da Forever Lease. Mas, como eu usei o açúcar, então ele deixou 100% brilhoso e macio. Vou virar aqui. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que sirva de ajuda pra vocês nessa resenha. E é isso. A gente se vê no próximo. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe o joinha se gostou do vídeo. E a gente se vê na próxima resenha de cremes, produtos pra cabelo, tá? E me deixe sugestões aqui de qual vídeo vocês querem assistir aqui no canal, tá bom? Que eu vou tentar gravar. Então, é isso, gente. Tchauzinho. Até o próximo. Tchau.